Os casais apaixonados aí, que tá curtindo o nosso show aí Segue meu trabalho na live social, segue meu vídeo aí Ela ligou terminando Tudo entre ele e ele Vai! E disse que encontrou outra pessoa Alô, Marcelo! Ela jogou os meus sonhos por espelar a janela E me pediu pra entender que cara de uma boa Como se o meu coração fosse feito E pra machucar ainda brigou comigo Disse poucas palavras, por favor O meu nome vai ficar na minha agenda Vou mostrar aqui dois anos Vai, menino! Vai! Como é que eu posso ser? Vai lá, menino! Vai lá, menino! Ela jogou os meus sonhos por espelar a janela E me pediu pra entender que cara de uma boa Como se o meu coração fosse feito de cara Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brigou comigo Como se o meu coração fosse feito de cara E me pediu pra entender que cara de uma boa E me pediu pra entender que cara de uma boa E me pediu pra entender que cara de uma boa Não sei o meu coração fosse feito de cara Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor de morreu dentro dela ainda vive em mim E se o amor de morreu dentro dela ainda vive em mim Quem gostou, batia, palma na mão! Palma pra vocês! Pega fogo, cabaré! Agora eu vou cantar a moça do cabaré agora, tá bom, pessoal?